Tá valendo? MCLON Chapaquente Nunca fiz isso, mas eu vou fazer A pedido de todo mundo, mano Todo mundo tá pedindo MCLON, manda uma putaria aí, uma putaria da hora Tá ligado? É uma brincadeira, então nós vamos brincar Sabe como que eu ando falando? E o bagulho vai ficando louco É sacanagem com a doente Sabe pra onde que a nova é? Vai, vai, vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo Que o bagulho não é louco É nova, ia sacanagem a doente Vai, vai, vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo Vai, vai trombar o ponto tridá Vai, vai trombar o tiaquim Vai, vai trombar o mano moriri Vai, vai trombar o mano velho Vai, 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 vai pro seu brato amarelo Novinha, vai pro seu brato amarelo Ah, eu tô com dor no Ah, ah, eu tô com dor no bico Mas eu te regaço o bagulho, sério Novinha, vai pro seu brato amarelo Novinha, vai pro seu brato amarelo Vai, eu brinca, acho você Vai sentar no meu portelo Vai brincar, relaxar, balançar O meu boneco Coloca pra lá e pra cá Novinha, o bagulho é sério Sabe na onde que você vai? Vai, 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 vai pro seu brato amarelo Caralho, vai pro seu brato amarelo Onde lá não tem sentido Muito menos tem mistério Vai, vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo O meu boneco convidou E mandou um papo eco Faz novinha De 13, de 14, de 15, de 16 ou 17 Vai rolar o anudério E o anudério E o anudério Vai pro seu brato amarelo Caralho, vai pro seu brato amarelo Aí eu vou te passar um endereço Aí eu vou te mandar um recado É do lado da VF É pertinho do bico da Vila do Sapo É do lado das casinhas Anudinho, eu falo pra vocês Aí é pertinho do meu salão E o número é o 36 Aí eu vou te falando na simplicidade Tu tá ligado que o bato é estranho É novinha Vai pro seu brato amarelo Caralho, vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo Mas se não tiver camisinha Amarelo falou, vou ser bem sincero Vai, vai pro seu brato amarelo E nos chama Se sou brato amarelo A novinha me ama Eu amo ela A novinha tá pegada E não está descontrolado Ela vai deitar na cama Já vai ficando de bato E na estrada Eu fico enteado E aqui o bagulho é sério Mas nunca pagou dinheiro Porque vai rolar o adultério Porque vai pro seu brato amarelo Novinha Vai pro seu brato amarelo E o rapinha tá gravando E o bagulho é sério Novinha Vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo Vai, vai pro seu brato amarelo Se ligou? Qual é o seu brato amarelo? Que tu vai ver a festa que tu tá atrás É misturão Moleque chapaquete Só olha pra frente E olha pra trás É misturão Vai, 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 vai E olha pra trás Versa durante as regras